Jogando em casa diante do seu torcedor, o Pato Basquete conquistou a vitória contra a equipe do Caxias do Sul. A equipe patobranquense encaixou a marcação, foi melhor nos arremessos de 3 durante o jogo. A partida foi para o intervalo Pato 46, Caxias 29. O dono da casa, o paranaense, manteve o ritmo, chegou a levar a diferença para 17 pontos. O Caxias reagiu e diminuiu a vantagem, mas o Pato Basquete saiu com a vitória, 88 a 80. Uma diferença de 8 pontos e o propósito conquistado, voltar a vencer. Com certeza é uma vitória que nos ajuda bastante, aquele objetivo maior que é o playoff. Um adversário direto, como você disse, e eles terem tido a capacidade de controlar o jogo nos 3 primeiros quartos. E no quarto quarto teve alguns vacíos que o jogo chegou a diminuir a diferença, mas que eles tinham feito um ótimo primeiro tempo, um ótimo terceiro quarto. E aí teve aquela gordurinha para poder queimar e terminar o jogo vencendo. O Caxias do Sul, que vinha de vitórias, não conseguiu impor o jogo que imaginava no ginásio do SESI em Pato Branco. Um jogo intenso, muito físico, muito corrido. A gente acabou errando demais, então o basquete pune. Quando tu erra coisas que são combinadas, coisas mais fáceis dentro do jogo, faz com que tu tenha que correr sempre atrás do placar, que foi o que aconteceu. E quanto mais tu corre, maior é o desgaste. E isso acaba chegando no final, às vezes sem força, para poder reverter o jogo. O Pato Basquete ocupa a 14ª colocação. Volta a jogar em 15 de fevereiro, às 20h, partida fora de casa, contra o Corinthians.